Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou nota à imprensa no início da noite sobre a ação de garantia da lei e da ordem, publicada hoje à tarde em edição extra do Diário Oficial. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Olá, Luana. Boa noite mais uma vez. Olá, Roberto. Boa noite novamente. Boa noite a todos. A nota informa, abre aspas. As manifestações ocorridas em Brasília nesta data, como largamente apresentado aos meios de comunicação, produziram atos de violência e vandalismo que, lamentavelmente, colocaram em risco a vida e a incolumidade de servidores que trabalham na esplanada dos ministérios nesta capital federal. Diante de tais circunstâncias, o presidente da República, após confirmada a insuficiência dos meios policiais solicitados pelo presidente da Câmara dos Deputados, decidiu empregar, com base no artigo 142 da Constituição Federal, efetivos das Forças Armadas, com o objetivo de garantir a integridade física das pessoas, proporcionar evacuação segura dos prédios da esplanada e proteger o patrimônio público, tal como foi feito anteriormente em vários estados brasileiros. Restabelecendo-se a ordem, o documento será revogado. O presidente da República ressalta que não hesitará em exercer a autoridade que o cargo lhe confere, sempre que for necessário. Fecha a aspa, encerra-se a nota. Bom, segundo o Ministério da Defesa, vão ser empregados na ação de garantia da lei e da ordem 1.300 militares do Exército e 200 fuzileiros navais. No momento, num primeiro momento, as tropas das Forças Armadas vão ocupar o Palácio do Planalto, o Palácio do Itamaraty, o Ministério da Defesa e os comandos da Marinha e da Aeronáutica. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer tem prazo de validade até o próximo dia 31 de maio e é exclusivo para os prédios públicos. Quaisquer atos de vandalismo, por exemplo, que ocorram no gramado da esplanada dos ministérios, a ação ficará por conta da Polícia Militar do Distrito Federal e dos órgãos de segurança do Distrito Federal. Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado aí pelas explicações. Uma boa noite pra você. Com um investimento de cerca de 200 milhões de reais, vão ser construídos cinco novos presídios federais para receber os presos mais perigosos e envolvidos nas principais organizações criminosas do país. Para isso, foi aberta uma chamada pública que vai receber sugestões e projetos de empresas da construção civil. O Brasil vai duplicar a quantidade de vagas em presídios federais até o mês de julho de 2018. Para isso, foi aberta uma chamada pública para receber sugestões e projetos de empresas de construção civil. A ideia é encontrar a melhor proposta de preço e prazo para a finalização. Trazer transparência, mostrar para essa fatia de empresas que trabalham com construção civil, eles tomarem conhecimento do que nós queremos e nos trazer, eventualmente, novas tecnologias, novos processos construtivos que, principalmente, tragam redução de custo do metro quadrado, rapidez da obra, da conclusão da obra. Vão ser construídos cinco novos presídios de segurança máxima, como esse que está sendo finalizado aqui em Brasília. Cada um deles vai ter a capacidade para receber até 208 detentos. O objetivo das penitenciárias federais é justamente receber presos de alta periculosidade e que precisem ficar isolados. Os estados vão encaminhar os presos mais perigosos para os presídios federais. A ideia é que as novas unidades ajudem a diminuir a incidência de rebeliões nos presídios de todo o país. A medida faz parte do Plano Nacional de Segurança, lançado pelo governo federal em janeiro de 2017 e que tem ações para combater o crime organizado e para a modernização das penitenciárias. A sociedade tendo a garantia de que as lideranças criminosas estarão em um ambiente de confinamento, de segurança máxima e, efetivamente, tirando esses criminosos da circulação. O Brasil é referência mundial quando o assunto é combate à AIDS. E agora, o país vai adotar uma nova estratégia de combate ao HIV. Pessoas que fazem parte dos grupos de risco de exposição ao vírus vão tomar um medicamento que deve impedir a contaminação. Mais de 820 mil pessoas vivem com HIV no país atualmente, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Desse total, 372 mil ainda não estão em tratamento. A cada ano, são cerca de 40 mil casos novos no Brasil. Para diminuir o número de infectados, o Ministério da Saúde adotou novas medidas. O Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo medicamento para reduzir o risco de infecção pelo HIV antes da exposição ao vírus. O anúncio foi feito por meio de videoconferência pelo ministro Ricardo Barros, que está em Genebra, na Suíça, onde participa da Assembleia Mundial da Saúde. Iniciaremos esta ação com um investimento de 1 milhão e 900 mil reais, a primeira compra, 2 milhões e meio de comprimidos, 1 milhão e 900 mil dólares, 2 milhões e meio de comprimidos, que devem atender 7 mil pessoas. O novo tratamento vai utilizar o remédio tenofovir associado à substância entrecitabina em pessoas não infectadas e que mantém relações de risco com maior frequência. Profissionais do sexo, pessoas trans, HSH e gays, aí também nós temos que avaliar que não é todas as pessoas, nem todos os homens gays e HSH que precisam usar PrEP. É preciso ter um comportamento que torne essas pessoas vulneráveis ao HIV, que elas tenham um número excessivo de relações sexuais com trocas de parcerias sexuais e que sejam resistentes, inclusive, a outros métodos preventivos. É destinado também a casais sorodiscordantes, ou seja, uma pessoa é infectada pelo HIV, está em tratamento, e a outra não está infectada pelo HIV. É o que hoje a gente chama mais comumente de soros diferentes. Então, o uso da PrEP pela pessoa que está negativa. O novo tratamento de combate ao HIV vai estar disponível em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Ribeirão Preto, Salvador e São Paulo. Existe uma equipe de saúde que vai avaliar várias questões. A primeira delas é que, em sendo populações mais vulneráveis, essa pessoa vai ter que ser testada pelo HIV, porque muitas vezes a pessoa já está infectada e ela não pode entrar em PrEP. Ela tem que entrar num esquema de tratamento. Essa pessoa tem que fazer uma análise no que diz respeito à adesão. PrEP não é um medicamento que a pessoa só pode usar de vez em quando. Ela tem que tomar o comprimido diariamente. Só para que você tenha uma ideia, é tão complexo que ela só começa a fazer efeito sete dias após iniciar o tratamento. O medicamento mencionado aí na reportagem começa a chegar ao Sistema Único de Saúde em 180 dias. Esta edição termina por aqui, mas nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho